Vamos lá pessoal, próximo agora, Asa Branca, Luiz Gonzaga, vamos lá, essa é linda a música, MPB Brasileira, quatro notas, Lá Maior, Ré Maior, Mi Maior e lá na sétima, vamos lá, o que que eu vou poder fazer agora não sei, mas vamos aperfeiçoar ela bem e vamos tocar lá bem ensaiada agora, Asa Branca, vamos lá pessoal, um, dois, três, quatro. Quando olhei a terra ardendo, com a fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Larou, 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 lararão, que braseiro, que formaia, nenhum pede plantação. Larou, 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 lararão, por falta d'água, eu perdi meu gado, eu decidi, meu alazão. Larou, 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 lararão, e temezo a asa branca, bateu, bateu as asas, não, 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 não. Então se eu disse, adeus, rozinha, guarda contigo, ah, não, não, não. Então se eu disse, adeus, rozinha, guarda contigo, meu coração. Laru, 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 laram Hoje longe muitas léguas Nessa triste solidão Espera a chuva cair de novo Pra mim voltar pro meu sertão Espera a chuva cair de novo Pra mim voltar pro meu sertão Laru, 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 lararão Quando o verde dos teus olhos Se espalhar na plantação Eu te asseguro Não chores não, viu? Que eu voltarei meu coração Eu te asseguro Não chores não, viu? Que eu voltarei meu coração Laru, 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 lararão Legenda Adriana Zanotto